Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus sem precisar depositar nada no site do CSGOVBATCH. Então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Ah não, vai. Olha aí, o tanto de caixa. Que um. Mentira, eu tô pegando uma nuva. Que isso? Puta que isso aí! Que isso? Que isso? Joga a arma pra ele, joga a arma. Ah, fica falando aí também, Lorde. Pô, pelo menos mata então, né? Você quer falar mata, matou 9 bonecos, morreu 26 vezes também. Calma, virão, acabou já, velho. É só um jogo, é só um jogo, velho. Você quer banir o Rogerinho, cara? Valeu, valeu. Você mata 9 bonecos, você acha que tá no direito de banir o... Galera, eu tô indo dormir aqui, mano. Obrigado pela live de hoje, velho. Os caras... É só um joguinho aqui. Os caras saem estressados. Tamo junto.